Aumento, Tausti, faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. Quatro notícias, a informação dinâmica para você. Em nome de Unimar, Universidade de Marília. Vem aí novos vestibulares. É o seu futuro garantido profissionalmente. Unimar, prepare-se. A partir desta terça-feira, começa a valer o calendário do IPVA. Atenção para veículos com até 20 anos de fabricação. A gente vai debater o assunto aqui. O IPVA, qual a destinação real de tanto dinheiro arrecadado pelo Estado e também pelos municípios? Algum direito jurídico? A gente vai debater já já o calendário do IPVA a partir desta terça-feira. E atenção você que tem cota do PIS-PASEP e pelo menos 60 anos de idade. Sai o calendário para a liberação do dinheiro. Momento da economia. Segundo a FIP, inflação em 2017 foi de 2,27%. Segundo o Dies, 2,44%. Dá para acreditar que o custo de vida aumentou menos de 3% no ano que passou? A gente vai debater também o assunto. Vem aí, mega campanha de vacinação contra a febre amarela em todo o Estado. Mas é preciso ficar atento porque há, há, inclusive, prevenções com relação à vacina. E uma nova campanha em termos de saúde pública. Janeiro Branco é a campanha de alerta à saúde mental. A partir de agora, 4 notícias. A informação para você. Mais um indicativo de que a economia brasileira tenta reaquecer. Produtos expostos de forma clara com imagens nítidas, acompanhados de preços bem visíveis e serviços descritos com letras facilmente legíveis, com o tamanho da fonte igual ou maior que 12. A partir de agora, quem quiser vender mercadorias e oferecer serviços na internet vai ter de seguir estas normas. Estas mudanças na forma de apresentar produtos, preços e serviços no chamado e-commerce estão na lei sancionada pelo presidente Michel Temer e o ministro da Justiça e Segurança Pública Torquat Jardim. Publicadas nesta semana, as novas regras atualizam a legislação em vigor desde 2004, conhecida como lei da precificação. Essa normativa que veio agora e regulamentou a lei de precificação, ela traz para a gente a segurança de que? De informação do preço à vista do produto, para que se evite aquilo que era feito antes, com preços a prazos parecendo à vista e uma demonstração clara de qual produto ou qual serviço está ligado a esse preço daí. Se as novas regras já existissem, quando Daiane tentou comprar um tablet para a filha, ela não teria passado pelo constrangimento que passou. O valor publicado no site era da parcela e não o preço à vista do produto. Quando descobriu, a operadora de telemarketing teve de cancelar a compra. Eu acho que é um direito do consumidor saber o que ele vai comprar, quando ele vai comprar, o que ele vai fazer. A forma de pagamento tem que estar nítido. Este ano, a expectativa é de que as vendas em e-commerce no Brasil cheguem a quase 49 bilhões de reais. Um crescimento nominal de 10% em relação a 2016. Para quem tem o hábito de comprar pela internet, as novas regras vão trazer mais transparência e segurança. Dá uma segurança maior, o produto fica mais visível realmente, que é aquilo que nós estamos comprando, e referente ao valor, que fica mais específico, é na minha opinião. Eu acho que vai melhorar bastante e acho que também vai melhorar também para os fornecedores que trabalham com esse tipo de venda. Pois é, é mais um indicativo de que a tecnologia também afetou e de forma positiva o comércio. Mas é preciso cuidado, cuidado na hora de comprar via internet. É preciso, a gente já debateu o assunto aqui, comprar de sites conhecidos e com credibilidade. Agora é uma realidade. O comércio eletrônico teve um crescimento de pelo menos 15% em 2017. Destaques do momento da economia. O custo de vida em São Paulo aumenta 2,44% em 2017, segundo o Dies, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos. Receita Federal abre consulta a lote residual do imposto de renda. Lotes referentes a 2008 até 2017. No total serão realmente vários bilhões e o dinheiro estará liberado a partir do dia 15. Em ano eleitoral o governo tenta destravar o programa Minha Casa Minha Vida. Pode ser uma boa para a população mais carente que sonha com a moradia própria. E atenção, cota do PIS-PASEP. Atenção, o calendário está oficialmente definido pelo governo federal. É claro, primeiro você precisa ter o dinheiro em cota. O PIS é Caixa Federal, o PASEP é Banco do Brasil. Atenção, mulheres 62 anos ou mais, ou homens 65 anos ou mais, o dinheiro já está liberado. Para quem tem o dinheiro e 60 anos e conta na Caixa Federal ou Banco do Brasil, o dinheiro estará liberado a partir do dia 22 para os demais trabalhadores a partir do dia 24. E aí não é preciso ter a conta no Banco do Brasil ou Caixa Federal. No total, 12 milhões e meio de trabalhadores serão beneficiados. E haverá liberação de quase 25 bi. Será um dinheiro importante para esse momento complicado da economia do país. Bem, já que estamos falando em economia, uma novidade importante vem aí da programação do 4. Afinal de contas, a economia precisa realmente voltar a crescer. E é claro, a informação dinâmica precisa, sempre é importante para você, telespectador. Vem aí um novo programa para falar exatamente sobre esse tema. Financial 10 é o programa que vem por aí. Júnior Parpinelli vai apresentar o programa em breve aqui no 4. Júnior, boa noite, Júnior. Boa noite, tudo bem? Antes de mais nada, quem é o Júnior Parpinelli? Bom, eu estou no mercado financeiro há quase 30 anos. Eu sou consultor empresarial, atuando principalmente na área financeira. E o programa Financial 10, ele vem com o intuito de auxiliar as micro, pequenas e médias empresas. Marília, região, como todo o Brasil também. A partir de quanto? Quando aqui no 4? Então, esse trabalho está sendo feito provavelmente para a segunda, quinzena ou terceira semana agora já de janeiro. Vai ser importante exatamente para levar muita informação ao telespectador do 4, não Júnior? Com certeza. A intenção é essa. O quadro é para estar auxiliando no momento político e economicamente difícil que o país se encontra. Mas estamos começando agora 2018 e a expectativa é boa, né? O otimismo é bem grande. Aliás, já vou começar então a perguntar, 2017, na sua opinião, como foi a economia do país e a expectativa para 2018 realmente positiva? É, 2017 foi um ano muito sofrido. O micro, pequeno empresário, que é a parte maior em termos de Brasil, sofreu demais porque com problema financeiro no país, o micro, pequeno empresário, o médio empresário, ele é muito alavancado, ele depende de bancos. E, infelizmente, temos os bancos para auxiliar, desde que você faça um trabalho bem feito, a médio ou a longo prazo, isso vem ajudar realmente as empresas do país. Agora, ganho, todo mundo está sabendo, todo mundo acompanha a mídia, o ganho foi pequeno, o crescimento foi pequeno, muitas empresas estão passando por dificuldades ainda, mas acredito, assim, em 2018 a expectativa política é grande e a economia tende a melhorar, com certeza. Num ano eleitoral, a expectativa fica de que forma? Você é o consultor e coberto. Então, o empresário tem que ter a consciência, ele tem que conhecer a empresa que ele tem, ele tem que conhecer os números que ele tem, e se levar, tendo esse conhecimento da empresa dele, da receita, das despesas, do que ele fatura, e ter no norte de onde ele quer, ele consegue segurar. Eu acho que atrapalha um pouco, é um ano com muita novidade, tem aí a Copa também, pode desviar um pouco, mas o empresário, ele é focado, ele está aí lutando, ele gera empregos, ele quer crescer, e com certeza vai ter um apoio financeiro, e trabalhando com uma consultoria, acredito eu, ele vai ter uma condição, uma capacidade de administrar bem em 2018. Bem, um segmento fundamental é a micro e pequena empresa. Sempre tem que haver um carinho especial para esse setor, afinal de contas, tudo começa por aí, não Júlio? Sim, o país é feito de micro, pequenas e médias empresas, a quantidade, os números são dados a todo momento. Então, se nós não tivermos um carinho especial com micro e pequeno empresário, o índice de desemprego, a dificuldade que o país vai se encontrar é grande. Mas o empresário, eu volto a repetir, ele é dedicado, ele faz com amor o trabalho dele, e tendo os conhecimentos necessários, acompanhando o rumo que a economia se encontra, acredito que cuidando bem do que é seu, cuidando dos números da sua empresa, nós vamos entrar em 2018 com muita força, com muita vontade, e vamos vencer esse ano eleitoral, esse ano um pouco difícil, mas não é impossível a gente vencer e terminar o ano com um crescimento respeitado. Para o segmento empresarial, o grande desafio para o momento econômico do país, onde os juros batem recorde. O senhor comenta. Então, a taxa Selic está em 7, 7,5, com expectativa agora de uma próxima reunião, e para 7%, talvez até um pouco menos. Achamos que isso vem a favorecer na hora de você fazer uma tomada e uma alavancagem de créditos. Os bancos também estão tomando consciência que eles dependem do micro, do pequeno, do médio empresário, porque é uma troca, é uma soma, um depende do outro, são uma parceria realmente. Esse dinheiro alavancado, esse dinheiro conquistado, bem aplicado, com certeza vai favorecer o micro e pequeno empresário. Bem, o consultor, ele é essencial para o sucesso empresarial. É uma figura cada vez mais importante para o sucesso da empresa. Comentando isso também, Júnior. Exatamente. A consultoria, o pensamento, o que se acredita é que ela é feita para grandes empresas, grandes corporações. E não é verdade. O empresário em si, quando ele monta uma empresa, ele tem que conhecer de tudo, ele tem que ser muito polivalente, ele tem que pensar em comprar, vender, industrializar, ele tem que pensar na logística, ele tem que cuidar da parte financeira, que é difícil, ele tem um RH. Agora, com certeza, uma empresa, seja micro, pequena ou média, se ele tiver um apoio, uma assistência de uma consultoria bem feita, com certeza o sucesso dele é garantido, porque são profissionais altamente qualificados e que ele pode acreditar, ele pode tirar dúvidas, ele pode seguir realmente um plano, uma estratégia de uma empresa que está começando, como também alguma empresa que hoje o país passa por muita dificuldade, seja com dívida na área financeira, seja com dívida na área tributária. Agora, com uma assessoria, com uma consultoria bem feita, muda totalmente a visão, a forma de gestão do empresário, e com certeza ele vai ter sucesso. Carga tributária do país, continua preocupando? A carga tributária, continua uma alta, mas se o empresário souber trabalhar bem com isso aí, ele consegue, de acordo com essa categoria, seja micro ou pequeno, tem uma facilidade, a carga tributária é menor, e ela consegue se absorver através de um lucro bem administrado, bem gerenciado, ele vai ter uma receita compatível, ele consegue incorporar isso aí, e no final tem um resultado, um percentual de acordo com o seu segmento, sim. Só para a gente concluir, quem quer, sonha em abrir o próprio negócio. A dica, a dica principal. Conhecer aquilo que ele vai fazer. Em primeiro lugar, ele tem que conhecer, ele tem que saber o que é a empresa, ele tem que conhecer o produto que ele vai trabalhar, seja na parte do comércio, seja na parte da indústria, ele tem que conhecer. Ele tem que ter pessoas cercadas em volta dele, pessoas de confiança, pessoas que sabem trabalhar, que sabem produzir e que sabem tocar uma empresa. Então, sempre é tempo. Se tiver esse sonho, essa vontade, pode começar. Procura uma consultoria profissional, procura pessoas capacitadas para orientá-la em todos os setores, que a empresa vai alcançar o seu objetivo, com certeza. Em breve, Júnior Parpineli, com essas dicas tão importantes sobre economia, sobre o momento empresarial, aqui no 4. Vamos conhecer a vinheta, a vinheta do novo programa, que em breve fará parte da programação dinâmica aqui do 4. Confira, então. Está aí, uma dica realmente sempre muito importante. Júnior, seja muito bem-vindo aqui no 4. Muito obrigado. Vamos procurar fazer um programa inteligente, um programa dinâmico. Temos 10 minutos. E eu acredito que o telespectador, o pequeno, o microempresário, seja ele, seja ela, vai ter dicas muito importantes para o seu dia a dia. Não depende de qual situação você esteja. Com certeza vai ter um auxílio bacana. Nós vamos estar oferecendo sugestões, opiniões, que vai ajudar e vai modificar bem a forma de enxergar como deve ser a gestão da sua empresa. Financial 10 está aí para isso, para auxiliar, para ajudar. Espero que vocês gostem muito. Ok. Sucesso. Júnior Parpineli, o nosso convidado especial. Realmente, ele comentou muito bem. É fundamental que haja o apoio de uma consultoria dinâmica, moderna, atualizada a todo momento, no dia a dia de cada empresa. Começando pela micro e pequena empresa. Daqui a pouco, vamos falar sobre a inflação. A FIP diz que a inflação em 2017 foi de 2,27%. O DIESE, que está ligado ao movimento sindical, 2,44%. Dá para acreditar? E vem aí campanha em todo o estado de vacinação contra a febre amarela. Já, já.